Depois de quatro meses fechada para a reforma, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Marabá voltou a funcionar hoje. Mas os usuários criticaram o serviço que foi feito no prédio. A Unidade Básica de Saúde do Jardim Marabá realiza até 400 atendimentos por dia. A área de abrangência inclui 13 localidades. A UBS vai funcionar com quatro clínicos gerais, um pediatra, um ginecologista e quatro enfermeiros. Um concurso programado para este semestre prevê a contratação de mais profissionais. O valor da reforma ficou em R$ 90 mil e a verba veio do governo federal. Foram 120 dias em que os usuários foram encaminhados a outras Unidades Básicas de Saúde. Esta UBS foi inaugurada em 1988 e a última reforma tinha sido em 2001. Bem, eram rachaduras, portas, janelas, telhado, várias estruturas que já estavam necessitando de uma troca. Mas a reforma não agradou muito os usuários. Foi inaugurada hoje, né, a situação que está. E acho que aqui também tinha que ser coberto, porque a gente chegou aqui às seis horas da manhã. Este mestre de obras que acompanhava a filha opinou sobre o serviço. Eu achei a reforma meio maquiada aqui. Se filmar ali aquela porta, ó, pintada sem fazer. Ali fora tem várias coisas, tem uma grelha ali que não coube, deixaram erguida. A pessoa vai chegar no posto e já vai chegar caindo. Esta dona de casa aprova o atendimento, mas não a reforma. Quatro meses para pintar só e fazer o telhado só. Tinha que ter mais sala, tinha que levar mais esse posto mais para lá, para atender melhor. Não gostei, não. Nós merecemos explicações, vamos combinar. Tem empresas aí que constroem empreendimentos de 15 mil metros quadrados em quatro meses. Levaram quatro meses para pintar um posto de saúde? Não, merece, lógico, reconhecimento por reformar e tal, tudo mais. Mas reformar, aquela porta lá descascando, só meter uma tinta por cima, aquela grade lá na frente é o retrato da incompetência pública. É tudo que nós não esperávamos desta gestão. Esperávamos algo diferente. Se é para fazer desse jeito, é melhor guardar esse dinheirinho e fazer o serviço bem feito de uma vez só. E rápido. Quatro meses para jogar tinta e ficar do jeito que está? Olha, isso daí merecia uma lei específica. Da mesma maneira que foi criada uma lei no passado recente pelo próprio prefeito Crieff, em que não se pode inaugurar empreendimentos que não estejam prontos, unidades que não estejam prontas e em funcionamento, também não se poderia fazer esse tipo, não deveria poder fazer esse tipo de coisa. Essas tapeadas, essas maquiadas que você não faz em lugar nenhum. Então, vamos lá.